E aí minha gente, sou eu mesmo, Richard Paixão, jogador de futsal aqui na França Aqui eu talvez sou um estudante, mas tenho que mostrar uma coisa pra vocês Que também sou servo de Deus, o objetivo da minha gravação agora não é demonstrar minha beleza Veja só que temos cheio e gravata linda, camisa sensacional, não é isso meu pedido não O que eu quero é falar de Deus sobre a vida de nós todos E mostrar que Ele é bom, e eu vou mostrar isso com vocês agora Vou contar a história que aconteceu há seis meses atrás Há seis meses atrás eu fiz dois propósitos com Deus O primeiro foi que Ele me ajudasse a realizar o desejo meu de ser jogador de futebol de alto nível aqui na França O segundo foi que Ele me ajudasse a passar no vestibular dos meus estudos E veja só os resultados Deus é bom, viu? Em um mês, Deus me fez uma coisa Ele abriu uma porta numa equipe de futsal de alto nível Veja só a camisa que eu uso Esse aí é o escudo da liga regional de futsal O número um é o número que eu uso O nome está na chance Mas só que o autógrafo é o mesmo mesmo que eu não tenho Eu não posso deixar de lado não, que Deus é bom Veja só o que Ele me fez Olha só, graças a Deus eu conquistei Um troféu lindo maravilhoso Veja só quatro medalhas Um presente de ouro, uma de bronze E um presente a mais Que eu posso exercitar todos os dias com Ele É uma bola de futebol linda, maravilhosa Tudo isso, bem de Deus E eu não posso deixar uma coisa tão bem de nada Que eu ganhei um prêmio Um prêmio de excelência De excelência sobre quê? Sobre isso tudo Sobre o melhor aluno que eu fui no ano Sobre o melhor aluno que eu fui na série Por quê? Porque eu tinha raça Minha vontade de querer conseguir um estudo E isso tudo não se deve ao acaso não Isso tudo se deve ao encontro com Deus No dia a dia que eu fazia E onde é que eu encontrava Deus? Deus, Deus, cadê você Deus? Eu não vejo você Deus Ah, tão pouco Ninguém vê a Deus mesmo Eu não vejo Ele Nem você enxergar Ele Nem seu pai Nem minha mãe Nem seus amigos Nem sua prima Nem ninguém Tão poucas pessoas enxergam Ele Mas só que mesmo assim Eu não deixo de encontrar Ele Onde é que eu encontro Ele? Aqui na Bíblia Na Bíblia Não é um livro qualquer não É um livro onde se vê palavras bonitas Palavras lindas Se ouvir, se meditar E ali a Bíblia É uma palavra de Deus É a boca de Deus que está aqui Então eu tenho uma coisa para contar para vocês também Seu propósito Seu propósito pode ser realizável com Deus Se você já fez um propósito com Deus E ainda não vê nenhum sinal Isso não significa que Deus esqueceu de você Não esquenta Aqui na Bíblia Se diz que mil anos valem como um dia para Deus Então meu rapaz e minha mina O meu tempo O seu tempo Não é o mesmo que o tempo do Deus Todo-Poderoso não Não esquenta com isso Basta você ter garra Ter fé E orar E acreditar que Deus vai realizar o impossível para vocês Agora mesmo Eu tenho que ir à igreja Já são dez e quinze O culto começa às dez e meia Eu não tenho que chegar a cavar não Porque eu quero louvar e agradecer a Deus por tudo que Deus fez Valeu!